TV online pojuca.com.br Estamos aqui em Camela, neste momento Aqui no bloco que sai aqui de Camela Que é o bloco com todo esse pessoal Tá certo aqui Camela? Tô aqui com o Josildo, que é um dos... Você é um do presidente do bloco, né Josildo? Josildo, esse bloco ele tem uma grande repercussão aqui no distrito de Camela, Josildo? O bloco ele tá hoje completando 28 anos de tradição É um bloco que já teve uma atração muito boa Hoje afrocou um pouco devido à crise, mas o pessoal tá chegando, né? A gente é um bloco de tradição Que apoia por muitos variadores aí que estão no poder E graças a Deus foi um bloco que nunca teve briga, nunca teve resenha Espero que hoje não aconteça diferente, seja tudo em paz, graças a Deus Josildo, sempre as virgens de Camela, elas desfilam tudo em paz aqui, né? É lógico que esse ano também vai desfilar em paz, né Josildo? Com certeza, com certeza A Evige é um bloco que nem de discussão, sequer de discussão O bloco da Evige teve Durante esses 28 anos que eu tomo conta do bloco É só alegria Tá certo, Josildo? Obrigado e o seu certo, Josildo Ok, boa tarde E bom carnaval pra todos E peço aos meus companheiros que estão aqui brincando Que brinquem em paz Muito obrigado, pai TV em Pojuconline.com.br Com você no carnaval em Pojucano É pra você